O que falar de novembro que mal começou e já considero pacas? Olá, todo mundo! Eu sou Karine Leão, se seja bem-vindo a mais um vídeo do Kabuki TV. No vídeo de hoje, eu vim trazer pra vocês o desafio do novembro azul. Eu fui convidada pelo site do Psicologia para Curiosos, que eu vou deixar todo o link do post aqui embaixo, pra fazer o desafio do novembro azul. Novembro já é um mês muito especial pra mim, pelo simples fato de eu ter nascido nele. E ainda mais porque é esse mês que rola o novembro azul. O novembro azul é uma campanha de conscientização e prevenção ao câncer de próstata. A cada seis homens no mundo, um é alvo da doença, e a cada sete minutos e meio, um novo diagnóstico do câncer de próstata aparece. Além disso, ele é o sexto câncer mais frequente no mundo. A doença não apresenta nenhum sintoma no início. A maioria dos casos que são diagnosticados estão em estágios avançados da doença, o que torna o câncer de próstata muito mais difícil de ser vencido. A gente sabe que, infelizmente, os homens são muito mais resistentes na hora de cuidar da saúde, na hora de frequentar o médico. Eu tenho um pai e a quantidade de vezes que ele foi no hospital é muito menor do que a minha mãe. É por isso que novembro azul é muito importante. É preciso ser falado mais vezes sobre essa doença. E claro que, como o site da Psicologia para Curiosos me convidou para fazer esse desafio, eu não pensei duas vezes e aqui estou. O desafio, ele tem três partes. E a primeira parte é citar três coisas novas que você aprendeu sobre o novembro azul. Pela primeira vez eu pesquisei tão bem sobre a campanha, eu nunca tinha pesquisado muito sobre ela. A primeira coisa que eu descobri da campanha novembro azul é uma coisa que me deixou um pouco surpresa. É que, na verdade, a campanha não tem esse nome, literalmente falando, o novembro azul no mundo todo. Para mim era, no mundo todo, novembro azul. Mas, na verdade, é movembro, que é basicamente mustache, mais novembro em inglês. Ou mustache, enfim, não sei. Que é bigode e novembro. Que seria uma mistura dessas palavras. Que, no caso, seria basicamente o bigodembro. Ou o bovembro. Atualmente, a campanha, ela também tem um nome muito legal, que é no shave novembro. Que é, basicamente, novembro sem se barbear. Além de deixar o bigode para a conscientização do mês, também é deixar a barba, deixar tudo. E eu achei isso muito legal, eu não sabia disso. E a terceira coisa que eu não sabia, não é necessariamente sobre a campanha, é sobre a doença. E a terceira coisa que eu não sabia, é que o exame de sangue nem sempre vai detectar o câncer. Então, é por isso que o exame de TOC é muito importante, porque é ele que vai diagnosticar de maneira precoce a doença. E quanto mais cedo, a gente sabe que quanto mais cedo um câncer for diagnosticado, maiores são as chances de ele ser vencido. Então, são coisas que me deixaram muito surpresa. Aí vem a segunda parte do desafio, que é cumprir três desafios dos 15 desafios totais que tem lá no site. São 15 desafios, todos eles envolvidos com o bigode, com o azul, com a campanha em si, todos os desafios que eu vou sortear três entre os 15 aqui agora. Eu botei o número do 1 ao 15 nesse papelzinho aqui. E aí agora eu vou cortar e sortear. Agora eu peguei uma caneca e eu vou botar todos os papelzinhos dos números de 1 a 15 aqui dentro. Eu vou agitar e sortear. Primeiro eu vou sortear um, aí eu vou cumprir o desafio, que eu não sei exatamente qual vai ser. Aí depois eu sorteio o segundo e o terceiro, beleza? Então bora lá. Olha o número 1. Na verdade não é um pauzinho, mas pessoa de faculdade, gente. É assim mesmo, tá? O número 1 é desenhar um bigode no rosto. Se já tiver, pintá-lo de azul. Ai, meu Deus! Pronto, fiz o bigode. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Continuar, gente. Ai, meu Deus! Vamos continuar, gente. Não! Agora, vamos lá. O próximo desafio, vamos sortear de novo. Tomara que não seja um tom troll. Vamos lá, gente. Vamos sortear o segundo desafio agora. 15. Olha, primeiro eu peguei um, agora o 15. O 15 desafio é fale novembro azul em três idiomas fora do português. Tá. Como eu não sou uma pessoa muito bilingue, na verdade eu nem falo tantos idiomas assim, na verdade eu mal falo meu português. Agora eu abri o Google Tradutor. O primeiro idioma que eu escolhi foi alemão, tá? Então bora começar pelo alemão. Eu não sei pronunciar, então eu vou ouvir primeiro pela mina do Google. Blau novembro. Blau novembro. Blau novembro. Agora, vou falar em francês. Novembro bleu. Quê? Novembro. Novembro. Novembro bleu. Agora, no terceiro idioma, né? Vou falar italiano. Ah, vou falar italiano. Não vou falar no português de Portugal. Estou com um bigode que se eu for esse português de Portugal, mas não vou falar de português de Portugal. Vou falar italiano. Novembro. Blau. Novembro. Blau. Ai meu Deus, o meu bigode tá se desmanchando, gente. Onze. No onze, invente o poema com as palavras azul, bigode e novembro. Vou escrever aqui um poema de novembro azul e bigode. Doce novembro. Azul como o céu, desde que eu me lembro. Como o bigode que cresce, azul como o céu, em todo novembro. Pronto. Três desafios sorteados. Check. E o próximo desafio é desafiar outras pessoas a realizarem o desafio novembro azul. Vou desafiar o Clebio Damas do Mundo Paralelo, porque eu desafiei ele no Outubro Rosa e ele não fez. Não que esteja chateada com ele, mas ele tem. Eu também vou desafiar o Paulo Hortz, do Livraria em Casa, meu lindo. O Felipe Monteiro, do Dinastia Geek. A galera do Admirável Leitor. Elefante Literário. Prata, do Estante de Prata. Prata, esse mês tu vai ter que deixar o seu bigode grande. Senhor, meu bigode está derretendo. Bem, gente, então foi esse o desafio do Novembro Azul. Foi o desafio mais louco que eu fiz no canal. Talvez é porque tenha sido o primeiro, né? Bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, dá um joinha pra mim pra divulgar o Kabuki. E mais do que isso, pra divulgar o Novembro Azul. Acompanha o Kabuki TV em todas as redes sociais. Eu vou deixar tudinho aqui embaixo pra vocês não se perderem. E se inscrevam no canal pra receber todos os próximos vídeos em primeira mão, tá bom? Eu tô indo, mas eu volto, tá? Um big, big beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!